Algo acontece, entra na bola, agora passa gol, 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 gol. Gol do Bahia, um contra-golpe que me pegou desprevenido. Marquinhos, o camisa 10, que está substituindo o título de Alisson. Marquinhos mete para o fundo do gol, inaugurando o marcador aqui no Milão para a equipe do Bahia. Que precisa, como nunca, desta vitória, 1x0 para o Bahia. Eram decorridos 15 minutos, 15 minutos, no primeiro tempo, 1x0 para o Bahia, em Gatúbara. Lançamento, no vazio, para o lado esquerdo, onde está a hora de todo mundo aqui na área do Bahia. Almanzamento feito a gandiana para pingando, cabe acerto no canto, atenção, vai passar gol, 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 gol. Gol! 1, 0 Este é o cobrado Nada acontecer Tocou na bola Bruno Vinícius Foi para a bola e mandou para o fundo do gol Fazendo um momento maior Do futebol E empatando o jogo nesse final Para a sorte aí Da terça passada da torcida 1 a 1 E também para um pouco de alívio Da torcida do Fluminense Aos 39 da etapa 1 a 1 O levantamento de William Para o segundo poste Atestada de Gol, gol, gol 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 Do Bahia Dalisca Cruzamento de Sousa Penetrou Dalisca Toca o bola de pé da esquerda No canto direito Fazendo o gol Segundo gol O que parece o gol da vitória Quando eram decorridos 44 minutos É tapa complementar 2 a 1 Para o Bahia Que coisa incrível Aqui no Miranão Olha Álvaro Damião Incrível Incrível O Cruzeiro Era todo pressão Em busca do gol da virada No contra-ataque Baiano Sousa Veio pelo lado esquerdo Fez o cruzamento A bola Dentro da pequena área Praticamente E aí D D D